É isso aí galera, estou falando aqui um instante para vocês um pouco dos projetos A partir de uma barra chata A partir de uma barra chata você pode fazer o braço do Z A partir de uma barra redonda você pode fazer o eixo redondo do Z A partir de uma barra quadrada você pode fazer o entalhe do Z Também utilizando barra chata, metalom, barra quadrada, barra circular você pode fazer o pedal Isso aqui para quem não sabe é como se fosse um Z, o pedal da bicicleta, certo? Ele é bicicleta Aí é como se essa peça aqui, que é o quadrado, né? Ele seria, no caso aqui, ele seria o tralce de encaixe, né? Ele iria encaixar aqui, ó Como vocês podem ver, ó Seria assim O pedal aqui, né? O pedal 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 é caixaria Ah É É É assim, ó O pedal aqui Ele encaixaria Ele encaixaria aqui, ó É um redondo aqui, tá vendo? É um redondo no pedal Aí aqui Vai fazer aí Vou rodar o pedal Né? Ó Aí É o pedal da bicicleta Pedal você pode fazer esse metalom, você pode fazer esse barra redonda, barra quadrada Tem vídeo no meu canal Mostrando como fazer peças de bicicleta, né? Tem vídeo aí no meu canal explicando Então o pedal é como se fosse Aí ó Aí é o pedal Já estão conseguindo montar um lado de três peças da bicicleta Que se chama três peças, que se chama de Z, que se chama de S, né? Tem vídeo no meu canal mostrando como faz pedal Então a pergunta que eu digo pra esses caras aí, né? É Se você tem uma máquina de soldo, uma verdadeira ou uma verdadeira Se você não sabe qualificar peças É fácil de fazer, sabe? Aplicar, bater o ferro É um velho mesmo Com o que comprar, né? Ó Aqui Olha só E aí Aplicar E aí E aí Agora eu vou tirar E aí O pulo redondo, aqui O pulo redondo, ele é o Ele é Um O Controponto é para dar um palco é um ponto e um ponto quadrado ele é um ele é um e um ponto quadrado ele seria um ponto general e um ponto ele seria só um um estágio um estágio eu tenho um dia, que eu gostei, muito caro um dia, um dia, um dia eu tenho que me pagar esses carros aqui, ó e aí 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 O que eu usei, ele tem que ter uma parte que é do V, para entender a castanha ou a almeia. Não tem aquela parte do V é quadrada, porque ela simula a parte que vai ficar presa para fazer o movimento, né? Eu acho que quem sabe aí em projeto de bicicleta, a gente vai entender aí, até qualquer jeito. Ó, só virar aqui. Então é isso, a partir de uma ferramenta dessa aí, ó, você consegue fazer isso aí, ó. Então, vamos encaixar bem precisamente. Pronto, vamos fazer isso. Vou dar só um grau aqui e... ...